Olá, meninas e garotas! Como vocês estão? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, vocês e suas famílias. Bem-vindo à aula número 29. Vamos falar sobre tipos de shows de TV. O objetivo proposto para essa aula é a construção de repertório lexical sobre programas de TV. Na verdade, é aprender palavras novas. Olha lá, a TV show. As tentativas de fazer uma máquina que pudesse projetar imagens e imagens em movimento começaram no início de 1800. Mas foi só por volta de 1920 que a primeira televisão passou a existir. Olha só, foram 120 anos de que ninguém desistiu da televisão. E por primeira televisão, podemos dizer um disco giratório com orifícios dispostos em espiral. Vocês conseguem imaginar com discos dispostos em espiral? Hum? Não tem nada parecido com o que é hoje. O que começou como um telescópio elétrico, de acordo com um inventor alemão, desenvolvido em um dispositivo de raios catódicos, que era uma tecnologia inovadora na época, agora nós chamamos de TV. Hoje, a indústria da televisão vale aproximadamente 100 bilhões de dólares. Dólares, não reais. Você sabe que o dólar hoje deve estar por volta de 6 reais. Então, olha só, muito dinheiro. Muito. Embora os avanços tecnológicos revolucionaram o dispositivo, o sucesso fenomenal da televisão não teria sido possível se não fosse pelo puro entretenimento que oferece aos telespectadores, de todas as idades. Inúmeros programas de TV, baseados em diferentes temas ou assuntos, atendem aos variados gostos dos públicos, de públicos em todo o mundo. Então, a gente vê que depois de toda a criação da televisão, ela ficou realmente para o entretenimento, não é verdade? E a gente pode dizer que existe todo tipo de programa para todos os gostos e todas as idades. E isso é o mais incrível de tudo, não é? Temos televisão fechada, canais fechados e televisão aberta. Temos as duas formas. Aquela que você paga e aquela que você não há necessidade de pagar. Dentro desses dois mundos, ainda assim, a gente tem vários tipos de programas de televisão. Então, a gente vai ver como é que eles se chamam na língua inglesa. Em um sentido mais amplo, os programas de TV podem ser simplesmente categorizados em roteirizados ou não. Mas você sabia que existem, na verdade, mais de 50 tipos de gêneros de TV no total? Olha só, a gente não vai ver os 50 hoje. A gente vai ver os principais. Com o passar do tempo, no ano que vem, no oitavo ano, no nono ano, a gente passa a ver todos os outros tipos, ok? Então, vamos lá. Você conhece esse rapaz que está aqui. E ele apresenta, ou ele fez parte de cartoon, de desenho animado, não é? Foi um dos, hoje ainda é, um dos mais famosos personagens de todos os cartoons que já foram passados. Foi criado por Walt Disney. Você sabia que o nome do Mickey Mouse, lá no comecinho de tudo, era Mordemare? Você acha que com o nome Mordemare, ele teria feito todo esse sucesso? E seria a simpatia que ele é até hoje? A gente não sabe. Mas ainda bem que o Walt Disney mudou para Mickey Mouse, porque é muito mais bonitinho. Então, cartoon, ok? Cartoon. Essa modalidade é uma modalidade que entrou há pouco tempo na televisão, não é? Cooking Show, que são programas de culinária, que ensinam as pessoas a fazer qualquer tipo de prato. Do you like it? Você gosta? I don't like cooking. Eu não assisto porque eu não gosto de cozinhar. Então, esse programa não é dos meus preferidos. Ou melhor, ele não entra nem na minha lista, muito menos dos preferidos. Então, olha lá. Cooking Show, que vem da palavra cozinhar. Cooking Show. Então, programas de culinário. São vários documentaries. Ou aqui, just one. Um só. Documentary. Isso é documentário. Normalmente, ele mostra a gravação de alguma coisa real. De como é a vida de uma pessoa. De como é a vida de animais. Do que está acontecendo em determinado local. Não é? Que traz a vida real. Então, olha a pronúncia, que é bem importante. Documentary. Right? Documentary. Então, são documentários. Que falam da vida de algum lugar no mundo. Game Show. A gente gosta bastante, não é? Game Show. Nós temos vários programas aqui no Brasil também. Sobre. Que são programas de jogos. Que as pessoas recebem dinheiro. Que vencem. Enfim. Que tem competições. Game Show. Ok? Agora, news. Eu sei que vocês não gostam. Porque isso aqui é uma parte mais para adulto, não é? Mas se perguntar para os parents, os pais de vocês, a gente gosta de estar informado. É um noticiário. São os jornais que a gente chama, não é? Os jornais televisivos, que vêm na televisão. Então, news também. Porém, a gente vai ter que desconstruir aquela pronúncia que você aprendeu, que eu nem vou falar, para você não lembrar. Certo? News. Então, noticiários. Ok? Eu sei que você vai dizer para mim que new, sem o S, é novo. Exatamente. Mas teacher e novos? Não. Os adjetivos, as qualidades em inglês, elas não passam para o plural. Portanto, a palavra new é novo. Mas com o S, então, ela muda todo o seu significado. News são notícias. Ou então, nesse caso, é um noticiário da televisão. Ok? Então, já está explicado. Ok? Agora, sitcom. Que são os nossos seriados. Aqui, você vai verificar que alguns desses seriados são mais antigos. Não é? Que você conhece de algum tempo atrás. Por que alguns deles, nessa época, não tinham uma continuidade? A gente fazia o quê? A gente assistia um episódio hoje. Se tivesse um episódio no dia seguinte, seria um episódio totalmente diferente. Não teria continuidade do episódio do dia anterior. Hoje, as séries, como eles falam também, tem essa continuidade. Um capítulo terminou em determinado lugar. O capítulo do dia seguinte, ele continua daquele lugar em diante. Ele não é aleatório. Um outro assunto. Nessa época, então, os sitcoms, eles eram isso. A gente podia ver por esse que a gente conhece, que todo mundo odeia o Cris. Não era uma sequência. A cada episódio era um assunto diferente. Hoje a gente já tem várias séries de televisão que tem essa continuidade. E aí elas acabam sendo soap operas. São novelas que a gente conhece aqui, como nós temos aqui no Brasil. Ela termina um capítulo com alguém assustado. No dia seguinte, aquele capítulo com alguém assustado é o começo novamente. Então eles também têm soap opera, que são novelas. E aí tem essa diferença. Mas as duas retratam normalmente uma situação vivida por uma pessoa, uma família, uma comunidade. Não é verdade? Então vou voltar só para vocês verem. Sitcom, eu tenho que pronunciar bem a letra M. Sitcom e soap opera. Soap opera. Por que ela aparece uma palavra só? Porque o meu P vai juntar, do soap, vai juntar com a palavra opera. E vai virar uma só. Soap opera. Ok? Soap opera. Novela. Talk show. Também são programas bem conhecidos. Tanto nos Estados Unidos, que foram eles que lançaram, como aqui no Brasil. Certo? Hoje nós temos vários talk shows. Que são programas de entrevistas. Entrevista. Depois essa pessoa que foi entrevistada, se é um cantor, ela canta uma música. Enfim. Mas a maioria delas tem a ver com entrevistas. Não é? Aqui no Brasil, quem começou com os programas de entrevistas foram o Jô Soares e a Marília Gabriela. Elas entrevistavam. Não começou. Mas que tiveram mais repercussão na televisão. Vários outros apresentadores já faziam isso. Mas é essa maior repercussão. Essas pessoas assistindo e que gostavam mais desse tipo de programa. Certo? Então aqui, um deles que é muito conhecido é o Good Morning. É o Bom Dia. Ainda tem. E vários outros que nós temos. E aí, qual é o teu favorito? Você gosta de qual? Can you name a cartoon? Você pode dar um nome de um cartoon? Eu tenho um específico que gosto muito. Bob Sponge Square Pants. É o Bob Esponja, o Calça Quadrada. Gosto muito. Acho muito bacana. A gente precisa, sim, ter esses programas da sua preferência para você assistir. E aqueles que você não gosta, deixa lá no cantinho deles que alguém gosta. Então, não precisa falar mal, não. What is the most common TV show in Brazil? E aí, qual é o programa mais comum aqui do Brasil? Eu tenho certeza que você não vai errar. Você vai acertar. O mais comum é soap opera. É novela. Não é? Olha há quantos anos, desde que eu era criança. E olha que isso já faz um tempo. Tem novela na televisão. E antes de eu ser criança, já tinha novela na televisão. Então, o mais comum. E realmente contam histórias que realmente nos surpreendem. Tomam caminhos que nos surpreendem. Não é verdade? Mas é muito bacana. E cada um dos países sempre vai ter um preferido. Porque a cultura desses países mudam. Nós gostamos muito de novela. Já alguns outros países, na Europa, por exemplo, não gostam. Nos Estados Unidos é mais comum se assistir sitcoms e agora series e filmes, movies, em separado, do que soap opera, do que novelas. Então, cada um dos países tem um hábito e uma cultura diferente. E isso é muito bacana. Porque aí a gente aprende o porquê também desses hábitos e dessa cultura diferente. Ok? Então, the class is over. Eu espero que vocês tenham gostado. Treinem a pronúncia. Se for necessário, volta o slide, volta a sua aula para treinar a pronúncia. Lembra que eu já falei para vocês inúmeras vezes. Nós não falamos igual a qualquer pessoa nativa que fala inglês. Um americano ou então um inglês. Porém, quanto mais perto a gente chegar da pronúncia, mais fácil será de entender quando a gente estiver ouvindo. Ok? Esse é o intuito. Porque nós somos brasileiros, não é verdade? Nós não somos americanos. Nós nunca vamos falar igual a eles. A não ser que a gente se mude para lá. Porque o nosso aparelho fonador, que é o aparelho que faz o som, é de língua portuguesa. A gente cresceu com ele. Mas, quanto mais parecido você falar, mais fácil vai ser de entender. Esse é o propósito. Ok? So, the class is over. And I hope you have enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, don't forget to do your homework. Não esqueça de fazer a tarefa. Ela é muito importante e você sabe disso. Ok? See you next class. Thank you for your attention. Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri